Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Shiba Inu 0,00081, vamos cortar esse zero novamente. Estamos praticamente numa novela mexicana, a Maria do lado da Shiba Inu eu sou, porque meus amigos, que drama é esse que a Shiba Inu vive? Corta o zero, cai o zero, corta o zero, cai o zero e a gente fica nessa expectativa. A minha expectativa para o dia de hoje é de alto, o dia do rompimento desse zero novamente, e espero que ela ganhe aí a casa decimal, que a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Ranking 19, são 5,7 bilhão de market cap, 147 milhões de volume, aí alto histórico é 0,0086, 778% até seu topo histórico nos últimos 200 dias, 18,98%, nos últimos 30 dias 4,32%, nos últimos 14 dias 9,25%, 6,19%, 0,37% e alto. Mas cadê a alta que não vem? Meu pai do céu, eu estou esperando a Shiba Inu explodir em alto. Enquanto o gráfico carrega, você vai lá, deixa seu like, torna-se inscrito aqui do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, a gente vai para mais um dia de batalha, o semanal promete, tá, meus amigos? O semanal promete, o rompimento dele já está aí, a gente já tem a confirmação do pivô de alta, basta saber se ele vai conseguir romper essa média móvel de 100 períodos aqui no 10,69, tá? A gente está indo em direção ao rompimento do zero novamente, como eu falei com vocês, MACD subindo, estocástico subindo, RSI subindo, Vortex subindo no semanal, a gente tem um semanal mais direcional, obviamente falando, mais bonito, temos topos e fundos ascendentes também, o que é muito interessante para o investidor, quanto mais topos e fundos ascendentes nós temos, melhor. A projeção, como eu falei para vocês, no semanal é lá em cima, uma projeção de alta muito bonita, pessoal, olha aqui, projeções de alta que remetem o preço aos 00,0015,66, é o topo aqui que eu espero rompendo essa saída aqui, esse padrãozinho de queda, e aí a gente passa para outro patamar de alta, tá? Buscando altas mais fortes, é o que eu acredito para os próximos dias. Primeiro, a Shiba Inu tem que romper a máxima aqui da semana passada, que é os 10,05, rompeu aqui, ela vai embora acelerando na alta. Será que vai entrar toda essa força compradora para a Shiba Inu? Será que é o momento que a Shiba Inu vai romper esse zero novamente, vai vir testar a média móvel de 100 períodos e vai romper a média móvel de 100 períodos do semanal? A gente tem banda de Bollinger que tem espaço para subir, e Shimoku que vai ser rompida quando for rompida a média móvel de 100 períodos, e a nuvem de Shimoku é um termômetro para qualquer criptomoeda, tanto que quando ela é rompida o preço acelera, e a gente tem um pivôzinho de alta aqui na média móvel de 8 períodos, rumo ao rompimento de topo aqui do 000, e a gente vai embora na alta, é o que eu espero para a Shiba Inu para esses dias, tá pessoal? Quando você olha a banda de Bollinger aqui, ela começa uma expansão, e a nuvem de Shimoku está para ser rompida aqui, quando romper o zero, a nuvem de Shimoku é rompida também, e vai ficar muito bonito aqui para o investidor. Indicadores do gráfico diário, a gente tem sobrecompra no estocástico no RSI, Vortex em alta, MACD em alta, com bastante espaço para subir, nós temos aí um trade que pode virar para uma projeção muito bonita compradora, tá? Assim pessoal, se o Shiba Inu realmente começar a apresentar as queimas que ele prometeu durante todo o ano, tá? E a gente chegar no meio do ano, ele ter conseguido queimar uma boa parte desse supply, a Shiba Inu vai explodir na alta, que os investidores vão entender que ele vai conseguir queimar os 100 trilhões por ano, tá? E se queimar, isso vai ficar muito bom para o investidor de Shiba Inu. Nós temos projeções de altas, o Shiba Inu continua melhorando e atualizando, nós temos as queimas que já são normais aí da própria criptomoeda, nós temos aí os holders que estão aumentando cada vez mais, então eu espero que a Shiba Inu projete uma explosão de alta para os próximos dias, tá? Até meses aí, com a virada do Bitcoin aí, com a queda da dominância do Bitcoin. Eu sou o Halmaro Criptomoeda, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra para vocês, aquele abraço, boa semana e vamos para os melhores trades das nossas vidas.